Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, sabadão, 10 pra meio dia e o brother é muito doido, que é o... Alessandro, Alessandro, é Alessandro, beleza? Então tá bom, conta aí pra galera, o que você veio fazer aqui hoje? Cara, eu vim, recebi um presente do meu irmão, né, eu vim aqui dar uma saltadinha, né, é mesmo, nada melhor pra você fazer hoje, putz cara, isso aqui por enquanto tá sendo o top do top, então vamo que vamo, cadê o irmão, cadê o presente, e aí, beleza? Eu tô nervoso, é, ainda bem que ele tá tranquilo, né, nós dois nervosos ganha a da César, chega eu nervoso, três nervosos tá bom, vamos combinar, eu nervoso ser tranquilo, fechado, 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 então beleza. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem-vindo à Queda Livre, bem-vindo ao mundo do Paratebismo. É nóis, velho, show de bola. É isso aí, galera, Queda Livre Boituba Brasil, valeu, vem voar com a gente aí, falou? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!